Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Que a minha boca molde de vontade do seu beijo Só você Queria esquecer você apenas no momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não deixe amar O meu coração me diz que ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até Saudade do meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu quero ouvir você Você chegou e me deixou sem sair Sem saída Sem querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar No teu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou e mandou mais um dia E me encontrou Quando eu me perdi Acho que foi Deus que te mandou Eu não vou negar 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 Você é minha doce amada Meu fundo de fadas Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu sou o seu apaixonado É muito transparente Com o ano sem nada Meio inconsequente Eu quero ouvir vocês Esquecer de mim O que faz eu esquecer Que a vida tenta pra viver O amor Tenho como um tiro certo No meu coração Eu sou vocês, quero ouvir Eu quero ouvir A minha paixão Me fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar você Meu doce mel Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de fato Minha fantasia A paz que eu preciso Eu sou seu apaixonado Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado É o amor É o amor Me deixa em dormir A cabeça e me deixa assim O camarote vai Que a vida é nada sem você Esquecer de mim O que faz eu esquecer Eu não vou negar você Eu vou Eu não vou negar você 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 E promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno virá primavera Viver me jurando, estar apaixonada Cometer o mundo nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho, chegar eu ao céu Vou provando o gosto amargo do seu docimento Na mentira das palavras dentro do seu jogo Vou curando a água só enquanto for Quando você tá tão apaixonado Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho dos seus olhos, me mostro o bicho Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, ah Sinto que respiro Você Me diz tão bem Me parece verdade O que você me fala Não vou acreditando Me diz tão bem Que até cheico a imaginar Que não quer me enganar Que me ama Que me ama De verdade Mentes tão bem Como você sabe Quando você tá tão apaixonado Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho dos seus olhos, me emociono e choro Eu sempre me trago Mesmo sendo falso, ah Por quê? Sinto que respiro Agora Me diz tão bem Tão bem Que parece verdade O que você me fala Não vou acreditando Me diz tão bem Que até cheico a imaginar Que não quer me enganar Que me ama De verdade Você mente Tão bem Você mente Não me ama De verdade Você ama De verdade Você mente Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza, mulher Já não faz sentido essa busca Não vale a pena chorar Quero ouvir desse lado aqui Cadê? Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como o rio busca Você vem me procurar E encontrei meu bem Esse amor Que ele não quis te dar Eu sempre achar Eu sempre achar no meu corpo Sem medo E ser feliz E ser feliz E eu sempre achar no meu corpo Eu sempre achar no meu corpo Eu sempre achar no meu corpo Nunca fiz Mas nem amanheceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Vamos cantar de novo Tira essa paixão da cabeça Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza, mulher Já Essa busca Já não vale A pena chorar Eu quero ouvir, vai Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Irmão da história Você sem rumo Quero ouvir E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontrei meu bem Esse amor Que ele não quis te dar Agora Então me achar no meu corpo Sem medo De ser feliz De ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Eu ouvi você Eu sou seu brinquedo Eu sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Eu sou seu brinquedo Faço de tudo Eu sou seu brinquedo Mais uma vez Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai E o leva a um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui 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 Amém Todo dia a mesma coisa Todo mundo quer saber Como é que andam as coisas entre eu e você E eu que não tenho forças Pra aceitar que te perdi Digo que o nosso amor não vai ter fim Nem me consegue perceber Meu desespero, meu sufoco E dizem que eu e você nascemos um pro outro De dia com os amigos Um barzinho, um violão De noite o desespero Eu sou todo solidão De noite o desespero Eu sou todo solidão Sem você De noite o desespero Eu sou todo solidão De noite o desespero Eu sou todo solidão Sem você Sou um cara complicado Sem você Estou nunca me errado Sem você Sem você Estou num metro sem saída Sem você Sem minha vida Eu sou todo solidão 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 Quem eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti Me perdoe És metade de mim Sou parte de você Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje não tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desdramenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Darção, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 nesse outro Pra um alto abundo Hoje eu tô largado Feito um cão sentoso Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Te tremenda essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração Sem procurar palavras pra dizer As que o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor Que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez Da minha vida Por favor me diga Antes da partida Que te amando Onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor Que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez Da minha vida Por favor me diga Antes da partida Que te amando Onde foi que eu errei Eu já sei Eu já sei Eu já sei Eu já sei